Oi gente, eu sou a Jota e hoje eu vim trazer pra vocês aqui como vocês vão ativar códigos no Free Fire, tá bom? Vou tentar ser bem breve, porém é claro, os códigos são os números, ok? Aqueles números e letras que vocês pegam E pra pegar eles, vocês podem clicar no comentário fixado agora pra garantir, tá bom? Já clica no comentário fixado, porque aí às vezes tem alguns codinhos liberados que vocês podem pegar já e resgatar, tá bom? Ok? Não é só isso, lá no meu Instagram eu também mando codinhos pra vocês, alguns codinhos lá quando tá disponível E é claro, tô mandando direto aí, vai lá, vai acompanhar meus stories, às vezes em alguns posts, então fica de olho sempre Faça parte aqui no canal, eu posto inclusive várias coisas caso você não conheça já, tá? E galera, é o seguinte, estamos aqui e pessoal, bom, basicamente os codinhos você pode coletar várias recompensas, tá? Como por exemplo diamantes, tá? Diamantes, skins e muito mais, tá bom galera? Itens e, bom, várias coisas Bom, e é o seguinte, aqui os codinhos vocês vão entrar, primeiramente vocês vão ter que abrir o Google, tá bom galera? Abrir o Google, você vai ir aqui e vai digitar o seguinte, reward.garena.ff reward.ff, não, reward.ff.garena.com, tá galera? Digitou reward.ff.garena.com, lembrando, esse aqui é o site oficial da Garena, tá? O oficial, como assim, Jota? Bom, tem pessoas que são mal intencionadas e querem aí tá roubando contas, então eles criam sites fakes e acabam pegando as suas informações aí Então não coloca a sua conta do Facebook, do VK, do Google, enfim, de qualquer uma, se não for em um site oficial da Garena Ou seja, tem que ter ff.garena.com, tá? Ou, é claro, caso você for comprar diamantes, às vezes você pode colocar o seu ID e tal Enfim, vocês entenderam como é que funciona? Não loga aí com a sua conta, se não ser num lugar que você confia mesmo, tá bom? E galera, olha só, vamos logar aqui com o Facebook, ó, eu tô logando com a minha conta, vocês tão vendo E, é, caso você já tenha o Facebook logado aí no seu celular, ele já vai entrar direto, tá bom? E essa aqui provavelmente vai ser a tela que você vai encontrar, eu tô como de lado aqui pra ficar mais bonitinho no vídeo E ok, galera, o que que isso significa? Significa o seguinte, olha só, aqui é aonde você vai ativar o seu código, exatamente Você pegou o seu código e quer ativar, tá acompanhando lá o Influencer, tá acompanhando, é, um, a live da Garena, enfim, qualquer coisa É aqui onde você vai ativar os seus códigos, galera, e bom, olha só, que legal, você vai vir aqui e vai digitar o código É muito fácil, muito simples, e olha só, como que você vai fazer, ó, aqui já tem todas as informações, tá em inglês Então eu vou meio que, quase meio que traduzir isso pra vocês, e olha só, pra, é, coletar uma recompensa num código Tem, é, ah, os códigos de recompensa tem 12 caracteres, tendo letras maiúsculas e, é claro, números Então, não esquece disso, todo codiguinho vai ter uma letra maiúscula e números também Não necessariamente são no mesmo lugar, no mesmo, da mesma forma, porém, vocês já entenderam, né No caso, por exemplo, é, os códigos do Dino tão vindo assim, como é que tão vindo? Eu não lembro agora como é que tá vindo Acho que é alguma coisa assim, e, enfim, tem as letras e números tudo misturado e tudo bem aleatório, né, galera Então, pra vocês sacarem que, que são diferentes, tá bom, galera? Os codiguinhos normalmente são pegues apenas por uma pessoa, então várias pessoas não conseguem pegar o mesmo código, tá bom, galera? E é mais ou menos isso, você vai digitar o seu codiguinho, vai ativar o seu código, beleza? Confirmar E aqui, normalmente, o que que acontece, vai dar, quando você pegou o código, você conseguiu, vai aparecer aqui Congratulations, blá blá blá, você pegou tal coisa, não sei o que Ok, clicou em ok, você vai lá para o Free Fire novamente, tá bom? Pra garantir, olha só, o codiguinho sempre vai vir aqui com a recompensa Vai vir aqui para o... para o correio, tá bom? Pra abrir o correio é simples, é lá em cima só, já viu? E galera, acontece das vezes você ativar o código e ele não entrar na hora na sua conta O que que você faz então, mano? Você fecha o Free Fire, abre novamente e provavelmente, provavelmente já vai estar lá O que que acontece é que às vezes demora 30 minutos, até 30 minutos, eles especificam ali no site Que é 30 minutos pra poder entrar na sua conta, já funcionar, já estar na sua conta lá Aí você vai clicar em coletar, vai lá no correio, tá? Já vai aparecer no correio Você vai clicar em coletar e pronto, você já vai estar com o seu código já Aí com a sua recompensa do código no caso, tá bom, galera? Então é bem simples mesmo poder ativar os codiguinhos aqui, ó Vocês vão vir aqui, vai clicar em coletar e GG, tá bom, galera? Muito simples e muito fácil pra você poder fazer isso Então, acho que era bem importante eu ter trazido esse vídeo aqui Porque eu sei, tem várias pessoas que me perguntam todo santo dia Aí, como que vocês... como que faz pra... como que faz pra poder ativar os códigos, tá bom? Eu lembro que eu já... algumas vezes eu mandei o código pra pessoa, o código pras pessoas E me perguntaram a Jota, como é que eu ativo isso? Então, tá aqui um vídeo explicando É nóis, queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou Ó, deixa o like no vídeo, beijão Se você puder acompanhar o canal aqui, eu trago várias dicas e notícias sobre o Free Fire e todo santo dia Então é nóis, valeu, falou e eu fui Tchau, tchau